Fala galera, meu nome é Pedro Rodrigues e a gente está aqui para mais um Manual do Brasil Dá o Papo. E o assunto que a gente vai trazer hoje, ele foi falado pelo governo federal há uns 10 dias atrás, que é a lista de 17 empresas estatais que vão ser privatizadas. Apesar do governo dizer como vai fazer essas privatizações, o fato é que só de anunciar essa lista já mostra o norte que o governo federal quer dar para as empresas estatais. Como a gente viu aqui no nosso vídeo das estatais bizarras, o Brasil tem estatais pra caramba e algumas não tem o menor sentido de existir ou podem acabar imediatamente, serem vendidas e melhorar o problema fiscal brasileiro, além de trazer investimentos para o país e dinamizar determinados setores. Mas, como todo assunto de privatização é polêmico e as ideologias às vezes superam os argumentos racionais, ainda tem muita discussão para rolar e muita água para passar embaixo dessa ponte. E a gente já pode dizer aqui que algumas empresas com certeza vão gerar muita polêmica no processo de privatização. Correios, por exemplo, e até a Casa da Moeda. Sem dúvida, os argumentos ideológicos vão ser grandes e os racionais também. E vamos ver quem vai ganhar essa batalha e como o governo vai conseguir de forma rápida ou se vai demorar demais para fazer a privatização dessas empresas. Outras talvez sejam mais fáceis, como a Eletrobras, que já está sendo discutida há bastante tempo e precisa de aprovação do Congresso para poder ser privatizada. Ou a Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, a CBTU, que a gente já vê muitos metrôs e trens privados pelo Brasil e acho que esse assunto não é tão polêmico. Mas conta aqui para a gente o que você acha e quais as empresas estatais que você acha que vão causar mais polêmica e problema para o governo privatizar. E conta aqui para a gente também se você é contra ou a favor. Nós aqui do Manual do Brasil achamos que as privatizações são benéficas. Isso vai ajudar o país no problema fiscal dele, além disso, dinamizar a economia, como a gente falou, e trazer investimentos. Não tem sentido o Brasil ter estatais para serem cabides de emprego e desperdiçarem e gastarem o dinheiro público em setores onde o setor privado, com certeza, poderia fazer melhor. Você aí que tem celular e acompanha a gente pelo seu celular, imagina se a gente ainda tivesse a Telebrás como a única empresa estatal de telefonia brasileira. Provavelmente hoje a gente mal teria telefone fixo, ainda estaria usando aqueles tijolões para quem é mais velho e vai lembrar. Mas conta aqui para a gente nos comentários o que você acha da lista dessas 17 empresas que a gente vai deixar aqui no link para você olhar. Conta para nós o que você acha que vai ser mais polêmico e menos polêmico e se você é a favor das privatizações. Conta aqui nos comentários, mas não se esquece de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, que isso é muito importante para a gente continuar levando nosso conteúdo para o maior número de pessoas. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí